Gente, essa semana foi muito difícil! Foi uma loucura só! Olha, eu trabalhei muito, dormi tarde, acordava cedo, tava gravando muito, 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 tive uma quantidade imensa de texto pra ler. Hum, hora do almoço, chegou meu prato, olha que delícia! Essa é a salada, frango grelhado e essa maravilha, Herbal Concentrate. O shake também, na correria do dia a dia, já levava na minha bolsa com leite semidesnatado, pó de proteína. Deu pra me segurar ali na nutrição, ficar bem alimentada, pra ficar com foco, com disciplina, com equilíbrio no meu dia. Sabe onde eu tô? Aqui no camarim, esperando pra gravar um programa. E sabe o que eu tenho comigo? Ela que me salva sempre! Meu lanchinho da tarde! Hum, essa barrinha de chocolate com amendoim, que substitui até a vontade por doce. Hum, que delícia! E ainda a prova do circuito funcional, que foi que mais eu arrebentei, viu Débora? Olha, olha, foi incrível! Isso que me deu mais disposição, eu acho. É claro que eu senti dores em músculos que eu nem lembrava que existiam, né? Tô curiosa, gente! O que você preparou pra essa semana? Exercícios funcionais, abdômen, prancha, corrida no lugar e agachamento. Preparado! Tchau, tchau! Vamos comigo, que é o motivado? Tchau, tchau! Bora, gata! O exercício mais difícil pra mim foi a prancha Porque é difícil ficar naquela posição Segurando o abdômen Então foi fantástico Tô sentindo tudo aqui Já formando o gominho Quem dera, né? Consegui cumprir o desafio Com muita motivação Com muito foco E olha, isso é uma prova de que Quando a gente quer, a gente consegue Todo mundo já tá falando que eu tô emagrecendo Já tão vendo a diferença No vídeo, eu tô vendo nas roupas Depois mais pra frente eu mostro pra vocês Se eu conseguir, você consegue também Olha o que eu ganhei Biscoitos amanteigados com açúcar Com o meu nome Ai, nutre Não resisti, já deu uma mordida Uma escorregadinha só pode, né? Tchau, tchau Tchau, tchau